Boa comer? Arroz, feijão, macarrão e frango com batata e salada pra não engordar. Como é que tá a ponte, é? Vai no meu lugar. Eu acho que o cara pôde saco cheio. Pô, não, pôde pôr lá no meu lugar, que eu não tenho que ir do lado do lugar não. Pessoal, eu taquei a comida aqui na minha boca, quase queimou o pregrau, né? Feijão tá quente. Tá um delícia. Hoje a minha irmã me chamou pra almoçar aqui. A Raica falou que vai fazer arroz, feijão, macarrão, umas carnes lá, sei lá o que que é. Perguntou se eu queria almoçar. Eu falei, rapaz, tu tá ficando doido, não precisa nem perguntar não. Não pergunte pro bebê não. Meus amores, nem falei com vocês. Hum! Não tem pimenta. Não vou comer pimenta não. Mandei comprar, mas não tem não, eu gosto de pimenta mesmo. Hum! Eu comi um monte, deixei uma pra tu, tava em casa, ó, tu. Tem prazer. Mandei comprar um que vem, mas tem não. Sobre o vídeo que eu fiz lá no restaurante da Tia comendo um franguinho lá, os pés de frango. Eu não tô triste, eu tô com vergonha, porque eu não... Eu não sei gravar com muitas pessoas ao redor. Que estranho. Só pessoas da minha família, assim, colegas próximos. E tinha uns clientes que chegou depois que eu cheguei lá, que já tava comendo. E eles ficaram olhando pra mim, ó, acho que eles pensaram que eu tava doida, entendeu? Conversando com o celular sozinha. Aí eu vi que vocês comentaram muito, dizendo que eu sou muito comunicativa. E que eu tava calada, mas é porque eu tava acanhada, morrendo de vergonha. Hum! Hum! Ai, Antônio! A sua avó quer água? A sua avó quer água? A sua avó quer um banheiro. A sua avó tá derretendo todinha. Já vai. Carina tá aqui, cagando pros parentes todinha. Só lá, mano. Calma aí, só lá, mano. Te preocupa não, ninguém tá quebrando a casa não, viu? Tá só guardando o outro. É, tenho medo de abrir, que aí você manda me ver, foi. Com a gente. Isso não é um armário, isso é uma marradilha. Hum! Hum! Eu amo frango da minha irmã, o frango da minha cunha, da Silvana, o frango que a minha mãe fazia e o frango da tia do restaurante. Eu amo frango! Hum! Hum! Tchau, tchau. Caladinha pra não engordar Conseguiram? Conseguiu? Já A comida está maravilhosa, meu Deus, obrigado senhor Por essa refeição divina Tapizeira Ah, pode estar comendo muito rápido, eu estou Estou comendo rápido porque eu estou na correria Ah, pode, mas não pode 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 porque eu estou com um boleto pra pagar segunda-feira Altíssimo E ele não espera Meu Deus, obrigado E aí E aí Parece que tinha pouca comida, mas não tinha pouca não, viu Minha irmã, isso eu for o prato Que comida gostosa Bonita, saborosa, gostosa, cheirosa Maravilhoso mesmo E aí E aí E aí Esse aqui é o Rael que abre na casa Com o bolo A gente pedir desculpa não é pra mim não A gente pedir desculpa é pra sua mãe Se ela te pega, ela te rebola ou vai lá na tua cabeça Obrigada senhor, meu Deus, obrigada É doido, é comida faz toda a diferença na vida de um ser humano, tá é louco Não sei como é que tem gente que consegue viver sem arroz e feijão Meu Deus, eu como arroz e feijão todos os dias, três vezes por dia se tiver Todos os dias É maravilhoso Amo vocês Me sigam no Insta, tá, por favor Polenara Ujo Oficial Me dê essa ajuda lá pra eu bater 10k de seguidores Falta só 200 e pouquinho, 300 eu acho 200 e pouco Tá, por favor Amo vocês Aqui é porque é menino demais É o barulho pra cá, é o barulho pra cá, é o barulho pra cá, é o barulho pra cá pra trás Não tem nada não Parece um monte de periquito